O nome dela é Nourinho dos teclados, viu pai? E assim? Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas ela só queria curtição E volta, bozão, que eu tô viciado Na tua sentada, no teu rebolado Que amorzinho safado Me deu chá de cama bem dado E volta lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado E volta lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado Olha que toma vapo, vapo Dentro do seu quarto, olha que toma vapo, vapo E dentro do seu quarto, olha que brota lá em casa Eu vou te dar um chá bem dado E volta lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado Olha que toma vapo, vapo E dentro do seu quarto, olha que toma vapo, vapo E dentro do meu quarto E a meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas ela só queria curtição E vão, amorzão, que eu tô viciado Na tua picada, o teu rebolado Que amorzinho safado Me deu chá de cama bem dado E bota lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado E bota lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado Olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do seu quarto, olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do meu quarto, olha aqui Bota lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado E bota lá em casa, eu vou te dar um chá bem dado Olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do seu quarto, olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do meu quarto, olha aqui E dentro do meu quarto, olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do seu quarto, olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do meu quarto, olha aqui, toma vapo, vapo E dentro do seu quarto O nome dela é Doritos Teclaro, viu? E forró brega X, pai E dentro do seu quarto, olha aqui, toma vapo